Salve, guys! Eu sou o Buzz. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Bloomsday Defense 6. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo específico do druida com a melhoria aqui do meio, tá? Druida da selva até o dom da selva aqui. Não necessariamente o espírito da floresta, porque eu acho que ele não é o nosso... Eu acho não, né, mano? Se eu tô fazendo o vídeo, eu sei o que eu tô falando. Eu sei qual que é o ponto. O ponto principal do vídeo vai ser até o dom da selva pelas mudanças que tiveram, tá? Mas antes da gente iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir o like pra você logo aqui no início. Se você não é inscrito, se inscreve pra estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Lembrando que eu faço lives lá no Twitch, twitch.tv.br, o link tá na descrição de todos os vídeos. A galera me pediu, no comentário do vídeo passado, fazer o lit. Blumnares não, mano. Os boss blooms, mano, eles são basicamente a mesma coisa, tá? Principalmente o modo que eu trago aqui no canal, que é o... Que é o modo normal, não. É o modo elite. Então ele basicamente... Até o modo elite, mano. São basicamente a mesma coisa, tá ligado? Raramente vai mudar. Então pra não ficar algo repetitivo e maçante, eu vou trazer o lit, os boss blooms, na verdade. O... Não. Boss blooms, na verdade. Uma semana sim, outra não, tá? Então semana passada eu trouxe, foi o primeiro. Essa semana eu não vou trazer. Semana que vem eu trago pra vocês o da próxima semana, só pra dar uma luz aí pra quem tiver com alguma dificuldade. Mas não vai ser toda semana, porque senão fica muito maçante, né? Então vamos lá, mano. Partindo aqui pro macaco druida, pra quem não sabe, ele teve uma pequena... Um pequeno buffzinho, tá? Uma pequena alteração que o druida dá selva aqui. Pra quem não sabe, ele invoca as vinhas no chão. Ele pega, tipo, ele pega e invoca umas vinhasinhas no balão, vai direto. É um alcance global. Ele vai diretão no balão e já estoura ele. Com a mudança que teve, ele deixa pra trás uma pilha de espinhos mortal. Ou seja, depois que ele estoura o balão, ele ainda deixa um rastrozinho lá. Uma vinhazinha... Uma vinhazinha... Acho que é isso. Uma vinhazinha dessa daqui. Pequenininha no chão, os balões que passarem por cima, ele dá um dano. A partir do dom da selva aqui, ele pode pegar dois balões com vinhas por vez. Ou seja, além dele pegar dois balões por vez. E balão, ele conta balão individual, tá? Por exemplo, se vier um vermelho, ele vai pegar um vermelho. Se vier um de cerâmica, ele vai pegar um de cerâmica. Se vier um de... Como é que é o nome, Mario? Um de arco-íris, ele vai pegar o arco-íris inteiro, tá? Então, é desse jeito que funciona. Então, a partir daqui, ele vai pegar dois balões de uma vez. Por exemplo, dois cerâmicas de uma vez. E assim que estourar os cerâmicas, ele deixa duas vinhas pra trás. E vai dar dano em todo mundo, tá? Se eu não me engano, teve uma do... Do druida da selva pro dom da selva, tem um buffzinho que ele dá um pouquinho a mais de dano. Deixa eu só confirmar pra vocês aqui, que aí eu vejo direitinho. Deixa eu procurar aqui na atualização. Esqueci de abrir antes de começar o vídeo, já vai me perdoando aí, mano. Mas é coisa rápida, tá? Eu pego aqui rapidinho pra vocês. Ah, tá? Ele dá um de dano e tem trinta de perfuração, tá? E... Deixa eu ver aqui... Hum... É, na verdade não, mano. Na verdade, eu achei que tinha um buffzinho, mas não tem buffzinho não, tá? Então, sem enrolação, mano. Vamos lá. Inclusive, eu usei isso no chimps aqui do Lunaris Prime, tá? Quem tava lá na live viu que eu usei essa função aqui. Eu fui até o doida da selva, obviamente eu não coloquei o... O 400, né? O 040, que é o dom da selva, porque, como vocês sabem, no chimps não gera dinheiro a mais. Então, eu não coloquei isso daqui, porque não faria sentido. É 5 mil, né, de dinheiro. Mas isso aqui é bem baratinho, 950. Então, dá de boa. Mano, vamos lá. Ah, deixa eu escolher um mapa aqui e eu já volto. Então, beleza, guys. Eu escolhi aqui o mapa Ansinho, no modo difícil. Acho que vai ser um mapa interessante de se mostrar isso daqui. Outra coisa que mudou nele também foram os espinhos duros, tá? Pode estourar qualquer tipo de Bloom. Tá aqui qualquer tipo de Bloom, mas ele não pode estourar... Ele não vê camuflado, tá? Eu não sei. Eu não sei se a tradução tá errada ou se eles vacilaram na hora de mostrar, de especificar o que essa melhoria faz. Mas isso daqui estoura balão de chumbo, o que já é bem bom, tá? A gente vai... Eu escolhi o... Isso daqui, o Druida. Que Druida, mano? Robin Greenfoot, porque ele dá buff pra Druida, né, mano? Então, se ele dá o buff pra Druida... Eu acho que não funciona, com a certeza que não funciona no Druida da Selva. O buffzinho dele lá de perfuração e tal. Mas, de qualquer forma, eu já colocando ele aqui perto, ele já vai ajudar bastante no dano de uma forma geral. Como sempre, eu não importo muito nesse começo aqui. De passar algumas coisas, porque tem uns espinhos no final da pista. Então, a gente já vai colocar aqui e agora eu preciso farmar uma grana pra gente já colocar aqui o... Tempestade de espinhos, depois espinhos duros e aí depois eu vejo o que eu faço. É isso, farmei a grana o suficiente. Vamos colocar aqui o Druida da Selva pra vocês verem como é que funciona. Então, tá aqui, ó. Ele pega, estoura e deixa umas vinhas no meio do caminho. Essas vinhas vão estourando os balões que passarem em cima dela. Mais ou menos como funciona o Straps, tá ligado? O Straps ou até mesmo esse arbusto aqui. Mano, eu achei muito bom isso daqui, tá? Achei muito bom mesmo. E principalmente quando você coloca o Dom da Selva. Obviamente, num Chimps da Vida, você não vai colocar... Vamos colocar aqui o Ninja? Vou precisar dele. Num Chimps da Vida, você não vai colocar um Dom da Selva, porque você não vai ganhar o dinheiro extra. Mas, em partidas normais ali, em qualquer outro modo que não seja o Chimps, vale muito a pena, porque além de bastante dano, segura bastante esses balões menores, você também tem uma grana extra. Toda vez que você usar a habilidade dele, você ganha ali, se eu não me engano, 240 de dinheiro toda vez que você usa a habilidade dele. Então, isso aí ajuda demais, tá? Eu não sei, eu acho que não vai dar pra eu colocar o Dom da Selva aqui não, tá? Acho que não vai colocar... Que eu não vou conseguir colocar ele direto não. Um ponto ruim é que isso não funciona em Moab, tá? Então, o foco disso aqui é pra pegar os balõezinhos menores, tá? Então, Moab não funciona. Então, fica esperto com isso daí. A gente tá numa dada 29 já. Buff não funciona, tá? Eu tenho quase certeza, mano. Por favor, alguém me corrigir. Mas eu tenho quase certeza que Buff não funciona. Buff geralmente não funciona em sub-torres. O que seria sub-torres, mano? As vinhas dele. Cadê o outro aqui, mano? Cadê? Aqui, ó. Quando você coloca um porta-avião, aqueles aviõezinhos também, o Buff não vale pra eles. E... Caveiro. Deixa eu ver aqui. É mais... Acho que é isso, né? Eu acho que é isso mesmo, mano. Eu não tô lembrando de algum outro não. Se vocês lembrarem aí, me dê um sinal, tá? Me dê um sinalzinho aí. Ah, agora a gente precisa se preocupar já com a rodada 40, né? Mas eu acho que eu vou colocar aqui um Dom da Selva, tá? Eu vou mostrar pra vocês que fica bem interessante, porque ele vai pegar dois de uma vez e vai deixar duas vinhas, tá? Então, ele tá pegando dois. Cadê? Um aqui, outro aqui. E deixou as vinhas e todo mundo tá estourando, tá? É... Muito forte. E a gente tem agora a habilidade. A cada 60 segundos, se você não colocar um energizador pra diminuir o tempo de recarga da habilidade, a cada 60 segundos você pode usar e ganhar 240 de dinheiro a mais. Então, é bem interessante. Principalmente, o mais interessante é que a habilidade... Deixa eu colocar isso aqui, mano. Ótimo. É que a habilidade é global. Então, se passa do alcance dos seus macacos, muito provavelmente ele vai pegar lá no final da pista, lá onde ninguém mais está vendo... Não tá no alcance de mais ninguém das suas torres, tá? Então, eu acho que isso é um ponto fortíssimo também dele. É... Eu vou colocar um alquimista aqui agora. Talvez eu coloque... Quanto que é pra tirar isso daqui? Mil, velho. Um bagulho caro. Deixa eu colocar aqui, ó. Vai. O problema é que eu queria priorizar o buff nesse aqui. Eu vou colocar aqui mesmo. Vamos colocar aqui o estimulante mais poderoso. Acabou pegando aqui. Tá ótimo. Deixa eu ver. Não, não vamos perder. Acho que deu pra vocês verem, inclusive, que pega os balões de cerâmica. Mas tá de boa. Vamos colocar aqui o Lungitsu. E agora fica tranquilo. Cadê? Eu quero uma rodada com vários balões de cerâmica, mano. A rodada 63 vai ser muito bom pra eu mostrar isso. Mas pra eu funcionar bem na rodada 63, eu preciso colocar mais, tá? Só isso daqui não é o suficiente, não. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar mais alguns aqui. Talvez uns dois. Mais uns dois ou três druidas da selva. Talvez até com o dom da selva. Vamos ver ainda. E... E a gente volta aqui, tá? A gente vai vir na rodada 55 aqui agora. Tem bastante... Bastante cerâmica nessa rodada também. Vocês podem ver aqui que eu coloquei quatro. Mas eu coloquei mais três além daqueles. E eu coloquei também... Um deles eu coloquei já em dom da selva. Vou colocar mais dois em dom da selva aqui. Vou colocar espinhos duros também nele aqui. E é bom que eu gosto de colocar o coração de trovão. Um motivo a mais pra eu poder colocar o coração de trovão. Vocês vão ver aqui, ó. Que eles seguram muito bem, mano. Tem vários que eles seguram lá no começo, tá? Quando a gente estourar esse balão aqui, ó. Ele já pegou todos os quatro, tá ligado? Isso aqui é muito bom. Eu quero ver se isso vai funcionar tão bem quanto eu tô imaginando na rodada 63, tá? Eu espero que sim. Tô esperando um pouquinho pra usar a habilidade porque eu fico agoniado, velho. Eu gosto de usar as três de uma vez. Não sei. É meio... É quase que um toque. Agora sim. Agora eu posso comprar mais um dom da selva. Então eu tenho aqui dois, quatro, seis, oito vinhas ao mesmo tempo. Que pegam até oito balões ao mesmo tempo. E esses oito balões e essas oito vinhas deixam mais vinhas que estouram os outros balões também que passarem por ela. Então isso é incrível. Vamos colocar aqui. Eu vou esperar pra usar a habilidade aqui. Como eu acabei de falar pra vocês, eu fico agoniado. E eu coloquei uma vila aqui também, tá? Com um scanner radar e um tambor de selva pra dar um pouquinho mais de velocidade. Vamos ver como é que vai se sair aqui contra esse BFB. Lembrando que esses espinhos duros aqui também já dão dano, tá? Já dão dano bem legal. Mano, perfeito. Perfeito. A gente tem basicamente só isso daqui. Um dano mais bruto mesmo. E depois é só eles, velho. Infelizmente as vinhas... Se as vinhas pegassem em uma lápia seria muito roubado também, né? Mas, tipo, não precisava parar. Ah, mas se desse um dano por segundo ali já seria muito bom, velho. Vamos colocar poções da podridão aqui. Só porque sim. Lembrando que ele pega os balões... Aqui, ó. Rodada 63, velho. Vamos usar a árvore aqui pra dar uma segurada também. Vamos ver se vai ser tão bom quanto eu imaginava. Aparentemente tá sendo sim, tá? A árvore deu uma seguradinha na primeira onda, tá? Mas, mano, essa onda que tá vindo aqui, ó. Eles seguraram muito bem. Obviamente, velho, se você tiver num chimps, por exemplo, você não vai colocar isso daqui e nem vai colocar tantos. Mas no chimps que eu fiz, tá lá na live, inclusive. Se quiser ver o vod da live, tá lá. Foi a live do dia 26, eu acho. É do dia 26. Aqui eu coloquei três ruídos da selva, mano. Que é relativamente barato, tá? 1.025. É um preço totalmente aceitável. E segurou muito, 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 muito bem, velho. Me ajudou demais, principalmente no começo do jogo. Obviamente, quanto mais o tempo passa, mais... Vêm balões tipo Moab, e esses balões menores se tornam um pouquinho mais escassos. Mas... Então ele perde um pouquinho de toda a efetividade que ele poderia ter. Mas ainda assim funciona muito bem, tá? Até no final funciona muito bem. Porque, como eu disse, assim que os Moabs são destruídos, eles já pegam lá, velho. Eles já pegam aqui, ó. Diretão, mano. Então, já evita. E enquanto eles estão pegando, enquanto os balões estão na vinha, não dá pra poder atingir, tá? Eles ficam inatingíveis. Ou seja, não gasta o tempo de outras torres, vamos dizer assim, os ataques de outras torres nesses balões, que já, de qualquer forma, já vão morrer. Mais ou menos como funciona o Psy, tá? Os ataques básicos do Psy. Ah, deixa eu ver. A gente já tá na rodada 68. Eu vou ver o que eu vou colocar aqui ainda, porque a gente precisa dar uma segurada mais pro finalzinho do jogo. Mas aqui vocês veem, ó. A maravilha que é, mano. Tá segurando a rodada 69 aqui bem de boa. É um ou outro que passa, porque os cerâmicas acabam passando, né? São um pouquinho mais resistentes. Mas, velho, ele segurou. O bagulho praticamente sozinho. Olha lá, tá segurando sozinho, mano. Essa rodada 70 aqui, por exemplo. Eu curti pra caramba. Então é isso, eu vou farmar. Farmar mais dinheiros, porque dinheiros é bom. E... O que que a gente faz, mano? Acho que eu vou colocar um... Um grande mestre ninja pra gente finalizar, tá? Nesse mapa. Eu vou parar nesse mapa, eu vou parar na rodada 80 mesmo. É isso. Estamos quase finalizando a rodada 79 aqui. A gente já vem pra 80. Eu já coloquei aqui o... O grande mestre ninja, tá? Só pra gente não correr risco de... Ai, que... Que dá algum problema. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui vai ser interessante pra gente ver. Assim que ele... Que ele destrói, ó. Ele já pega os fortificados, tá? Mesmo os balõezinhos fortificados, os cerâmicas fortificados, ele pega. Então já economiza bastante tempo, porque esses balões de cerâmica fortificado, na maioria das vezes, tomam muito tempo, velho. Na hora de bater. Deixa eu ver aqui se vai dar tudo certo. Ótimo, mano. Perfeito. Vitóriasinha. A gente teve uma cacoastra aqui. 74 mil, né? Mas vamos dar uma revisada no mapa aqui, ó. Esse aqui foi o que eu coloquei primeiro. A gente teve 73 mil de estouro, 51 nesse, 41 nesse e 63 nesse. Além do estouro, ele me deu 3.600, 4.500, 3.120 e 3.360. Então, eles estouraram pra caramba, seguraram pra caramba e ainda me deram uma grana, mano. Isso é incrível. Pra mim, na minha opinião, ok? Fique à vontade pra discordar aí nos comentários. Inclusive, eu quero saber a opinião de vocês. Se você já testou essa torre e se você curtiu ela. Mas pra mim, na minha opinião, tá uma das melhores torres custo-benefício dentro do jogo, tá? Ou seja, o que é custo-benefício? Pra quem não sabe, mano. O tanto que você gasta pelo retorno que ela te dá. Então, você gasta pouco e o retorno é muito, tá? O retorno é bem grande. Principalmente, mais uma vez, se você não tiver no Chimps. E se você tiver aqui com o Dom da Selva, tá? Mas no Chimps ainda vale bastante a pena você usar o Druida... Druida da Selva, né? Acho que é esse o nome dele. Então, é isso, guys. Que eu queria mostrar pra vocês. Se você assistiu aqui até o final, deixa aí nos comentários Druida. Pra saber que eu... Que eu... Pera. Pra eu saber que você assistiu até o final o vídeo. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Valeu. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.